Disseram que eu distorci as palavras do Phil Spencer no meu último vídeo falando sobre a visão da Microsoft para o mercado de jogos. Então eu decidi fazer um outro vídeo, não sobre qualquer fala do Phil Spencer, mas sobre o que a Microsoft tem feito nessa geração, né? Até porque uma atitude vale mais do que mil palavras. Claro que tudo que eu falar aqui é minha opinião e eu posso estar fazendo uma leitura errada, mas você é bem-vindo a deixar sua opinião aí nos comentários e a gente vai continuar este debate. O caso é, enquanto a Sony lançou Returnal, God of War, Ragnarok, Spider-Man, Miles Morales, The Last of Us, Parte 2, Horizon Forbidden West, Hatch, Hatch e Clank e outros jogos AAA de 2020 pra cá, a Microsoft coleciona decepções nessa categoria de grandes jogos com Halo Infinity e Redfall. Vejam bem, a Microsoft tem jogos bons, com propostas diferentes e jogos de baixo orçamento, como Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics e Minecraft Dungeons. É exatamente o que torna o Game Pass interessante, a oferta de vários jogos divertidos, porém simples, menos mirabolantes. É exatamente esse o foco da Microsoft. Eles falaram mais de uma vez que não estão competindo com os jogos da Sony, com a forma de trabalhar da Sony. Eles querem emplacar seu próprio nicho, oferecendo jogos bons, de baixo orçamento, pra viabilizar o modelo de negócio do Game Pass. Sabe o que significa Call of Duty no Game Pass? 50% de quem comprava o jogo, que é o público do Xbox e PC, vai ter acesso ao jogo pelo Game Pass. Sendo que esse público geralmente já é assinante do Game Pass, então a gente não tá falando de assinaturas novas. Usando o exemplo de Call of Duty Modern Warfare 2019, que vendeu 30 milhões de cópias, são 15 milhões de cópias que deixariam de ser vendidas por 70 dólares. Isso dá 1 bilhão e 50 milhões de dólares, o equivalente a mais de 70 milhões de assinaturas do Game Pass Ultimate, que custa 15 dólares. Se a gente pensar numa assinatura base, mais barata, seriam necessárias mais de 100 milhões de assinaturas novas. E sabe quantos assinantes o Game Pass tem atualmente? Cerca de 29 milhões. Esse modelo de negócio impõe um risco maior em investir muito em um jogo. O retorno em cima daquela superprodução não é garantido e não vai ser diferente do retorno de um joguinho barato que cativou o público e viralizou. Muita gente que antes comprava o jogo vai pagar 1 ou 2 mensalidades, ver como é o jogo e cancelar a assinatura. Simples. O trabalho que a Sony imprime nos seus jogos é um gasto que não se justifica pra Microsoft. A conta não fecha. Empresa nenhuma vai colocar a vaidade de ter jogos com notas mais altas no Metacritic acima da sua função principal, que é gerar lucro. Então se você está reclamando que os jogos de Call of Duty atuais não são lançados prontos, que não tem conteúdo suficiente e não recebe a atenção que deveria, não pense que sobre a tutela da Microsoft isso vai mudar. O mais provável é que continue igual, porém com um orçamento ainda mais limitado, que deve resultar em jogos menores e menos ambiciosos. Isso não significa jogos ruins, mas definitivamente significa jogos menos ousados, mais pé no chão. E isso pode ser bom para os fãs mais clássicos, mas para quem curte novidade, isso pode não ser muito bom. Se a franquia COD não fosse ousada, jamais teríamos acesso ao Warzone 1, por exemplo. E eu posso estar errado, não sou dono da verdade, fiquem à vontade para discordar de mim nos comentários, eu vou ler tudo. Mas na minha visão, essa conta não fecha e eu estou torcendo para essa aquisição ser barrada definitivamente. Por hoje é só, pessoal. Lembra de deixar aquele like para ajudar o canal e até a próxima. Vamos lá, pacote da gente. 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 O que é isso? 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 O que é isso?